Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, Morning Call começando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe e não esqueça de virar membro do canal, que hoje tem consultoria de membros, tá? Tem Estados Unidos, basicamente, o BOV fecha perto da máxima. Tivemos uma jornada ontem no mercado, né? Abrimos em queda, voltamos pra máxima, foi bem legal. Petrobras e Magalu avançaram, Mayer Frigg cai 4%. Um resumo meio raso aí do mercado do dia de ontem, mas pra mais, você pode ver o fechamento diário que tivemos ontem, gravado aqui no canal em forma de live, tá? E aí hoje as coisas não estão muito interessantes não, tá? Estados Unidos futuro caindo 0,17, S&P futuro caindo 0,30 e Nasdaq futuro caindo 0,44 que pode ser considerado uma despencada agressiva, tá? A Ásia tá meio mista, né? China e Hong Kong sobem, Japão, Coreia do Sul e Austrália caem. Europa tá mais ou menos no mesmo caminho, na verdade só a França sobe 0,25, o resto cai de leve, mas cai, tá? E obviamente nós temos aqui petróleo e minério de ferro que nós temos sempre que observar, é importante, tá? Não é mais pra Brasil. Olha, pra minério de ferro, joga no gráfico diário, nós estamos até que tranquilos, tá? No fim do dia de ontem a gente acabou fechando no positivo, né? 0,1% positivo e aí o dia de hoje pode ser que vingue bem aqui um certo rompimento da região dos 83, 84 dólares, tá? Então talvez ajude a salvar o dia. E minério de ferro, deixa eu abrir aqui no gráfico diário, tá? Já não está tão bom assim, pelo contrário, né? Nos lembra o quê? É a escadinha de queda que vem desde os 144 dólares, tá? Então minério de ferro tá meio chato. Então apertem os cintos, é a dica que eu dou com esse Nasdaq caindo S&P Dow Jones aqui, apertem os cintos, tá? Olha, bem interessante aqui o case de Bitcoin, tá? Acho que vale a pena comentar aqui no canal. Já vem falando sobre o Bitcoin desde os 18 mil dólares lá na área de membros, galera. Pelo amor de Deus, tá? Só não aproveitou quem não quis. Afinal, o Bitcoin é acúmulo de patrimônio também. Um pouco mais arrojado, mas é o mais conservador dentro do mundo cripto, tá? E dificuldade de mineração do Bitcoin atinge marco histórico. Por isso que eu falo. Não se dolarizou em cripto ainda, em Bitcoin principalmente, talvez você esteja ficando pra trás e talvez quanto mais você demore, pior. Não sabe nada sobre cripto? O novo curso tem cripto lá dentro. Dá uma olhada lá que tem tudo que você precisa, tá? Já sabe algo, mas tem medo? Vem pra área de membros que eu vou tirar esse medo de você. Vamos lá, ó. A dificuldade de mineração do Bitcoin atinge um novo marco histórico com a próxima mudança estimada para o início de março deste ano. Quando o cenário será menos difícil para mineradores, tá? O resumo da matéria é que tá complicado minerar um Bitcoin, tá? Quanto mais desafiador é o processo, maior é a necessidade de adicionar poder computacional e energia para encontrar o hash correto, ou seja, a função criptográfica que garante a autenticidade dos dados. E é por isso que tá interessante. Porque o Bitcoin tá ficando difícil de ser achado. Isso gera demanda, é óbvio, né? Quanto mais raro, melhor. Para o dia 1º de março, quando a próxima mudança na dificuldade de mineração poderá ocorrer, a dificuldade será alterada de 81,73 para 78,33 trilhões, tá? E com papos de ETFs ali, realmente o Bitcoin tá com cara de que está dormindo ali nos últimos dias longe dos 69 mil dólares, tá? A gente teve um pico. Tá nos 61 mil, depois 69 mil dólares. Acredito que o Bitcoin vai dar uma foguetada agressiva nesse ano aqui, ou até o final do ano que vem no máximo ali, para os 100 mil dólares, tá? Pô, Peter, até o final do ano que vem é muito distante isso, cara. Até o final do ano que vem, se subir para 100 mil dólares, nós temos aqui 92% de alta. Se 92% de alta em menos de dois anos é pouca coisa para você, o problema então tá em você, não na renda variável, tá? Toma cuidado com a ganância, beleza? Mas atenção para bitcoinsão, hein, galera? Tá bonito, tá? Vale diz que não houve decisão sobre o processo sucessório de presidente. É um esclarecimento ali para a CVM sobre a matéria do valor econômico, né? Segundo a publicação no último dia 15 de fevereiro, o Conselho de Administração da Vale teria realizado uma reunião extraordinária para debater sobre o processo de sucessão e renovação do presidente, mas não teria chegado a um acordo sobre o tema, tá? E a companhia então reiterou que não houve qualquer decisão tomada por seu Conselho de Administração enquanto teve então a renovação do mandato do presidente em exercício com o término previsto em 26 de maio de 2024, tá? Só esse esclarecimento, valizinha ainda órfã, né? Americanas, hein? Adia a divulgação de balanços dos três primeiros trimestres de 2023, de novo, hein? Formou por meio de fato relevante o adiamento da divulgação dos balanços do primeiro, segundo e terceiro tri de 2023. O anúncio das informações financeiras estava previsto para acontecer nesta segunda-feira após o fechamento do mercado, ontem no caso, né? A americana informa que apesar do trabalho de elaboração das ITRs de 2023, já está finalizado, né? Complicado, né? E dos procedimentos de auditoria terem sido substancialmente concluídos, ainda não foi possível cumprir todo o rito interno da aprovação prevista na governança da companhia. Com isso, o balanço dos americanos referente aos três primeiros trimestres de 2023 deve ser divulgado no próximo dia 26 de fevereiro, segunda-feira, antes da abertura do mercado. Então, só se ficou para a semana que vem, vamos ver aí como é que vai ser, tá? Americanas, hein, galera? Itaúz, hein? Chuva de proventos aqui. Sempre muito criticada por pagar poucos proventos, mas a galera esquece os proventos extraordinários aí que aparecem durante os anos, tá? Olha, são 8,1% de dividend yield. Não é o melhor dos mundos, mas é bem significativo, tá? Nós temos pagamentos tanto de dividendos quanto de JCP no dia 8 de março. Data com do dividendo é dia 22 de fevereiro de 2024, tá? E a data com do JCP, acho que já foram divulgadas nas reuniões ali do dia 20 de julho, 18 de setembro, 16 de outubro e 13 de dezembro do ano passado. São 25 centavos por ação líquido, tá? São 30 centavos por ação do dividendo e 25 centavos por ação do JCP. Também pagamento dia 8 de março, beleza? Então, uma pauladinha aí para chegar para quem tem Itaúz. Também divulgaram os pagamentos daquelas quirelinhas ali de 2 centavos por mês ali. Enfim, só uma informativa aqui para você sobre Itaúz. A gente aproveita para revisar Itaúz na área de membros, tá? Carrefour tem prejuízo de 565 milhões no quarto trimestre de 2023. Eles querem falar o que impactou os resultados, né? Reverteu o lucro de 426 milhões registrado no mesmo período do ano anterior, ou seja, quarto trimestre de 2022. Em termos ajustados ali, o Carrefour apresentou o lucro líquido de 520 milhões, queda de 5,4% frente ao mesmo período de 2022. Mas é em termos ajustados, né? O resultado do Carrefour no quarto trimestre foi influenciado pelos custos, impactos, contábeis e despesas que vieram do fechamento das lojas físicas. A companhia apresentou entre dezembro de 2023 e começo de 2024 o fechamento de 123 lojas, como é que o desempenho dos estabelecimentos foi inferior às perspectivas do Carrefour. Dessas lojas consideradas não rentáveis pela empresa que estão sendo fechadas, estão incluídas 16 hipermercados, 94 lojas todo dia e 13 lojas nacional e bom preço. Essas 123 lojas de varejo vendidos estão fechadas de forma permanente e fazem parte das iniciativas de otimização de ativos do Carrefour. Então, basicamente, foi isso aí que afetou mais o Carrefourzão. Carrefour, galera, prejuízo, hein? Vamos ver o impacto sobre a ação do Carrefour, que já sofreu alguns impactos de queda esses últimos dias, tá? Azul 4 cancela voos por falta de aviões, hein, galera? Cancelou todos os voos de BH e Recife com destino a Orlando e Fort Lauderdale, na Flórida, nos próximos três meses, né? Os voos da Azul com esse trajeto deixarão de ocorrer a partir do 1º de março e ficarão suspensos ao menos até o fim de maio, ou seja, segundo trimestre de 2000... Segundo não, né? Na verdade, primeiro ainda, né? Uma mistura, né? Conforme a companhia aérea, os clientes impactados pela decisão serão reacomodados em outros voos. A empresa receberá a assistência necessária, como prevê a normativa da ANAC. O novo voo ou reembolsa integral serão feitos em um prazo de sete dias. Contudo, o deslocamento para outras cidades será feito pelos passageiros. Aí sobrou para o passageiro, tá? Enfim, só uma notícia aqui que talvez impacte também ações da Azul 4. A Aip 3 também anunciou provento. Data com é dia 22 de fevereiro. Data ex é dia 23. Pagamento aí de JCP, na verdade, né? Nove centavos por ação ordinária no grosso, tá? A Aip 3, hein? Vamos dar uma olhada também. A gente sempre revisa a Aip 3 lá na área de membros. E espremida dos dois lados. Gerdau deve ver tombo no lucro do quarto 3 de 2023. Nós estamos ali divulgando a próxima terça-feira, né? Hoje, né? Após o fechamento do mercado, os números, tá? Estimativas são baixas. Olha aí, galera. Eu sentaria e esperaria. Ah, tem o GGBR, tem o GOL 4. Obviamente não está numa boa fase, tá? Mas eu sentaria e esperaria e aguardaria aí para ver os próximos capítulos para uma tomada de decisão de só holdar ou talvez aumentar a posição, tá? Porque tudo é muito cíclico, tá? A corretora de saco aqui no mercado interno a Gerdau tem enfrentado uma concorrência maior com produtos importados levando a uma generalizada guerra de preços, tá? Mas é genial falando. A gente já viu o que ela fez sobre o Ziminas, né? E o Ziminas foi lá e dá uma paulada de alta. Beleza? Morning Call. Daqui a pouco a gente tem a Morning Call de membros. A gente vai falar um pouquinho do radar. Tamo junto. Bom dia. Vini Membre, hein? Partiu.